Olá, eu sou a professora Renata Neres, professora de Direito Internacional do Centro Universitário Farias Brito. Estou aqui com vocês para comentar as questões de Direito Internacional. A primeira delas é a questão número 20, que diz o seguinte no enunciado. A medida de retirada compulsória de pessoa nacional de outro país que ingressou em território nacional com vista de visita e está exercendo atividade remunerada será. E a alternativa correta dessa questão é o item B, deportação. Isso porque, pessoal, uma vez que o migrante ou visitante, tendo ingressado de forma regular no território nacional com visto de visita, passa a realizar uma atividade remunerada, essa atividade remunerada é vedada pela lei de migração, expressamente no artigo 13, parágrafo 1º da Lei 13.445 de 17, a lei de migração. E assim, ele estará incidindo na situação irregular, situação migratória irregular. E por isso deverá ser submetido ao procedimento de deportação. Portanto, a alternativa correta da questão 20, alternativa B, deportação, que é uma medida decorrente de procedimento administrativo, que consiste na retirada compulsória de pessoa que se encontra justamente em situação migratória irregular em território nacional, que é o caso objeto da questão. Então, questão 20, alternativa B de Bola. A questão 21 diz o seguinte no seu enunciado. Um brasileiro, casado com uma espanhola, faleceu durante uma viagem de negócios a Paris. O casal tinha dois filhos nascidos na Espanha e era domiciliado em Portugal. Ele deixou bens no Brasil. Assinale a opção que indica a lei que regulará a sucessão por morte. Essa questão, ela trata da matéria específica de direito internacional privado, especialmente dos elementos de conexão. Está disciplinada, esta matéria, no ordenamento brasileiro, na nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a Lindeby. E a Lindeby vai dizer, no seu artigo número 10, literalmente, que a sucessão por morte ou por ausência obedece a lei do país em que domiciliado, o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Assim, já que o enunciado da questão informa que o casal era domiciliado em Portugal, no caso deve ser aplicada a lei portuguesa. E, portanto, a resposta correta da questão 21 é a alternativa D de dado. Encerramos aqui os comentários das questões de direito internacional. Muito obrigada e até a próxima.